Música Vou ficar o tempo que preciso for Pra te dar todo o amor necessário Vou correr por toda a terra Procurar teu olhar E o sorriso que é tão raro A vida me fez pra ser feliz E o teu coração me diz o mesmo Vou chorar, às vezes vou sorrir de amor Ser assim, trazer o lado bom das cores Vou somar os restos que você achou Melhor a reparar minhas dores A vida me fez pra ser feliz Meu coração me diz o mesmo Solidão partiu Agora sou você Aqui, aqui Solidão partiu Agora sou você Aqui, aqui Para ser feliz Pra viver, pra sonhar Pra sorrir ou chorar Mas assim Pra sempre Música No chão Música 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 Solidão partiu, nação você e eu, aqui, solidão partiu, nação você e eu, aqui, ali, para ser feliz, para viver, para sonhar, para sorrir, não chorar, a raça assim, pra sempre. Aplausos